Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, foi a nossa última roça de milho que o Alaerto colheu. Ó, ele já virou, né? Já passou a tobata aqui, ó. Ali em cima é a nossa batata doce, né? Tá feia, arroz tem que vir limpar, tirar aquele capim lá, mas é muito serviço. Não deu tempo ainda, mas aqui eu quero mostrar para vocês, ó. O Alaerto já deixou fofinha e olha que escura, linda que tá, bem adubada. E tá bem macia. Bem macia. O professor falou, o professor Bernardo acabou de falar, ó. É o meu, né? Veio passar as férias escolares, né? Com a vovó. Aqui, ele já passou a tobata e já passou o rolo para ficar retinho, olha só. Ó, tá tudo pronto. E ela também tá bem macia. Também tá muito macia. Tá tudo pronto, ó. Essa aqui também. E lá, aquele lá que era o feijão, depois a gente botou milho, também tá pronto. E depois, lá na frente, eu vou filmar para vocês, que lá ele só passou a tobata, que nem ali. Aí ele tá esperando secar mais. Aí ele vai passar mais uma vez a tobata e depois ele passa um rolo, assim. Que daí fica esse retinho, ó. Aí não fica aquele ondulado, que nem lá, naquele lado que eu filmei antes, ó. Aí depois é só a gente vir plantar. Já estamos preparando a cobertura morta. Já tem um monte ali. Ali onde eu filmei. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho. Esse aqui é um capim. Ó. Capim, ó. Já tá bem. Olha só. Que a gente roçou o pasto, né? Aquele pasto ali, a gente roçou. Ó. Lá tem um monte. Lá naquele pé de banana. Ali, ó. São dois montinhos também, que é capim do pasto. E aqui é o milho, ó. Que o Alaerto picou lá em casa da roça, né? E também já trouxe. Já tá aqui, ó. Para depois a gente plantar e colocar nos valos. Para o quê? Manter a umidade na roça. Bora lá? Vamos lá. Depois eu mostro o outro lado lá para vocês. Valeu. Vamos que vamos. Vamos lá. Bem, pessoal. Essa é outra roça que eu havia falado que o Alaerto já passou a Tobata. Ele passou uma vez aqui. Ele falou que ele vai passar mais uma vez. E depois ele vai passar aquele rodo para ficar lisinho, ó. Porque aqui, ó. Dá de ver, ó. Tem valos, ó. Tem valos. Daí fica ruim. Aí ele vai passar a Tobata mais uma vez. E depois ele vai passar lá. Tem um monte de capim, daqueles que ele picou, o milho, né? E lá embaixo tem outro. E só para vocês verem. Tá muito macio essa terra. Olha só. Tá bem pretinha. Bem, bem, bem. A gente nem vai adubar dessa vez. A gente vai plantar. Aí depois, conforme vai crescendo, a gente vai dar uma olhadinha. Se precisar adubar, aí a gente vai pegar esterco de galinha ou cavalo, o que for. Aí a gente vai pegar e colocar. Mas assim tá a terra preparada. Tá quase toda preparada para começar a plantar. Vamos que vamos. Vamos trabalhar mais um pouquinho, gente. Bora lá. Bem, pessoal. Aqui, ó. Aqui já tá pronto. O Alayato já riscou para depois nós plantar, ó. Dá de ver bem os riscos, né? Olha só. Olha só. O que ele vai fazer? Um, ele vai plantar milho. Não sei se vai ser eu ou ele, né? Eu tô falando agora, no momento que eu tô gravando, que vai ser ele. Mas a gente, mais pra frente, a gente vai ver. Um milho, um carreiro feijão. Um carreiro milho, um carreiro feijão. Aí ele já riscou tudo, né? Porque ele é muito perfeccionista. Tem que ser tudo retinho. Tudo bonitinho. Então, quando aí eu que planto, eu não sei fazer reto. Então, para me ajudar, ele risca tudo para eu fazer retinho. Olha só. Que bonito. Aqui tá o negocinho dele. E aqui, agora, esse lado aqui. Ele já preparou todo, né? Aqui ele arrumando o negocinho dele. Ó. Aqui, agora, esse lado aqui. Ele vai fazer, ó. Ele já fez os valinhos no lado. Lá em cima também. Ele já fez o valinho, né? E aqui nos lados. Nesse lado aqui. Agora, ele vai começar a riscar o canteiro para depois ser plantado. Aqui também vai ser feijão e... Aqui vai ser só milho. Ah, por isso que tu tá tirando esse do meio ali, então. Ah, ele tá tirando esse ali do meio. Por quê? Porque aqui ele só quer plantar milho. Então, onde ele tá retirando o pauzinho que ele tinha feito para o meio. Olha só. Aí fica a distância certa do... Para os pés do milho. Bora lá? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Olha ali, ó. Lá vai ele. Eu vou filmar ele. Olha só. Ele vai riscar agora. Porque as outras vezes... Teve vezes que a gente botou corda. Se vocês olharem os meus primeiros vídeos... Eu aqui... Nós botavam uma corda, né? Botavam um ferrinho lá em cima e outro aqui. E daí esticava a corda. Agora não, ó. Agora ele fez aquela pauzinho lá, ó. Olha lá. Ele fez um pauzinho. E colocou aqueles... Aquelas pontas. E daí ele vem riscando, ó. Aí ele vem riscando. Onde fica... Os valinhos. Para nós... Saber bem retinho. Olha só. Que bonito. Bora lá? Vamos trabalhar. O meu carrinho está lá. O que eu vou fazer? Eu vim pegar capim. Que lá, ó. Lá é a nossa casa, ó. Lá eu tenho verdura. E eu quero colocar esse capim aqui. Que ele já está bem... Podre. Para... Manter minha cobertura. Morta em cima das minhas verduras. Para o que? Manter umidade nelas. Bora lá? Vamos trabalhar. O Alaerto continua aqui. Riscando. Fazendo o valinho. E eu vou lá no meu carrinho. Bora lá. Vamos trabalhar, pessoal. Bem, pessoal. O Alaerto já riscou tudo, né? Olha só. Não dá de ver bem, ó. Os risquinhos. As carreiras, assim, ó. E aqui ele está fazendo assim, ó. Tem assim e assim. Aqui vai ter um. Ali vai ser outro. Lá vai ser outro. E assim, para ser mais fácil, ó. Olha só. Aí aqui. Aqui vai um pé. Aí aqui vai outro. Depois lá vai outro. Ó. Facilitou mais ainda. Eu creio que é a minha vida. Eu creio que é eu que vou plantar. Então, para ser mais fácil para mim, ele já fez isso aí. Meu carrinho já está lá cheio. Já levei um. Já coloquei lá. Agora eu vou levar o outro. Para botar lá nos meus canteiros. Daí eu filmo para vocês. O que eu estou fazendo lá com essa cobertura morta. Bora lá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos que vamos, pessoal. Tudo muito lindo. Tudo muito preparado. Esperando a lua boa para plantar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui, ó. Se vocês observarem. Tem uns pauzinhos. Ó. Aqui tem um. Aqui tem outro. Esses pauzinhos. Esses pauzinhos, o Alaerto colocou. Ó. Eu vou filmar assim. Vai dar de ver, ó. O Alaerto colocou porque nessa fileira ele plantou feijão. E agora ele está plantando o milho. Aqui. Essa parte aqui. As outras ele já plantou. Só falta essa aqui. Daí, então, agora ele está terminando. Essa vez, eu não ajudei em nada. Vou ser franca dizer. Coitado do homem fez tudo sozinho. Meu neto estava aí de férias escolares. Então, não deu de eu ajudar ele. Então, essa vez, sobrou tudo para ele. Coitado. Mas, bora lá. Vamos trabalhar. Eu ficava em casa cuidando do meu neto. E estou lá no quintal. Lá, plantando as verduras. Organizando lá. E ele ficou, coitado, dessa vez, para cá. Tudo sozinho. Mas, vamos que vamos. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Aqui, nessa parte aqui, pessoal. O Alaerto plantou só milho. Aqui vai ser só milho. Já está tudo plantadinho. Agora, esperando para Deus mandar uma chuvinha, né? Para eles crescerem. Para depois nós colocar a cobertura morta e adubo. Essa vez, nós não coloquemos. Porque, a outra vez, a gente fez os valinhos. E adubou tudo. E, depois, plantou e botou cobertura morta. Essa vez, nós vamos fazer diferente. Se observar, está tudo diferente. Tudo, tudo. A gente não adubou. A gente vai adubar só a hora que eles crescerem. Porque, como a gente colocou bastante na outra vez. Então, a gente vai esperar para ver eles nascer. E, quando precisar, a gente vai colocar. Cobertura morta também não foi colocada dessa vez. A gente vai esperar eles crescerem. Para depois colocar. Essa é a ideia do homem. Ele quis tudo diferente dessa vez. Então, como é ele que está fazendo tudo. Eu só concordo, né? Aqui está nosso monte. De cobertura morta. Mas, lá, qualquer coisa que precisar, a gente tira lá do pasta e coloca. Aqui, esse quadrado aqui. Esse aqui, ele não virou ainda. Porque, esse aqui vai ser só feijão. Outra vez, a gente tentou feijão. Não deu. Mas, dessa vez, nós vamos tentar novamente para ver se aqui dá. Aí, aqui, ele não virou a terra ainda. Só passou uma vez, né? Mas, daí, ele vai passar a tobata. Vai arrumar tudo certinho. Aí, aqui, vai ser só feijão. Ele quer só feijão. Essa parte aqui. Essa parte aqui vai ser só feijão. Valeu. Vamos lá para o outro lado. Filmar lá na beira da estrada. Vamos que vamos. Vamos mais um pouquinho. Bem, agora nós estamos indo para essa parte aqui. Essa parte aqui, ele já plantou o milho. Agora, falta o feijão. Como ele falou. Toda plantação, a gente chega terra no pé. Então, quando nós chegar terra no pé, do milho, o feijão, aí, a gente vai colocar a cobertura morta. Aqui, ele plantou o milho. E, depois, ele vai plantar o feijão. Lá naquele um que eu filmei para o primeiro, ele plantou o feijão e, agora, ele está plantando o milho. Olha os risquinhos. Tudo riscado, retinho. Pensa num homem perfeccionista. Olha, como dá de ver bem. Tudo retinho, tudo retinho para plantar ele. Ele gosta de tudo retinho. Então, está aí. Aí está a nossa plantação. Pedi a Deus que venha uma chuva. Está previsto para final de semana chuva, porque o sol está lindo, maravilhoso, né? Então, uma chuvinha que, daí, vai ajudar os grãozinhos a crescer. Outra vez, eu tinha medo que não ia dar certo. Então, a gente já sabe o que a gente vai fazer para ter uma boa colheita, como a gente teve. Então, a gente não se preocupa tanto. Mas, lógico, que agora precisaria uma chuvinha para o grãozinho germinar e vir bonito. Bora lá? Vamos trabalhar mais um pouco? Vamos trabalhar mais um pouco. E o milho e o feijão está aí. Lindo, maravilhoso, com a graça de Deus. Bora lá. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, venha fazer parte do Mundo Novo na Roça. Aqui você aprende de tudo um pouco. E o que a gente poder responder, se alguém perguntar, é só perguntar nos comentários que a gente responde conforme der. Valeu, abraço para todos e fique com Deus. Bora lá.